Se ajeita aí, põe o prato de comida na almofada e vamos dar risada, porque você não pode morrer sem saber dessas. Boa tarde! Boa tarde! Tá começando, você não pode morrer sem saber. Vai o brigadeiro aí? Vai! Hum, tá delícia, hein? Porque a gente tá gravando logo depois do almoço e é a... Vai devagar. O negócio. Sim, clipe. Tá bom. Você já ouviu falar no festival Tihar, trata-se de um festival hindu de cinco dias, celebrado no Nepal e nos estados indianos de Sikkim e Bengala Ocidental. Nossa, o pó! Agora que eu vi que eu tô com o cabelo preso, gente. Solta, vai. Vocês nem me avisam. No segundo dia da celebração, os cachorros, inclusive os animais de rua, são prestigiados. O objetivo é agradecê-los pela amizade e lealdade. O festival também celebra outros animais, como corvos, vacas e bois. Ah, que gracinha lá. Olha como é que os doguinhos ficam. Gente! Olha que fofura. Os cachorrinhos recebem colares de flores, bênçãos. Que gracinha. Ah, é muito fofo, né? Ah, com certeza. Eles merecem todo o carinho e respeito do mundo. Merecem. Ah, e aqui, né? Ninguém celebra nada. O povo chuta, quebra as pernas dos bichos. Olha lá, as vaquinhas também. A vaquinha! Olha o colorzinho, Rodrigo! E aí, você gosta de café? Que a gente ama muito. Na cidade de Brejetuba, falei certo? Brejetuba, no Espírito Santo, a capital estadual do café arábica, foram coados 8.260 litros de café de uma vez só durante um evento. Acho que dava pra gente passar a tarde aqui. É o que a gente toma aqui na TV. Pra isso, foi necessário um coador de 2,5 metros, uma xícara gigante, 700 quilos de pó de café. Meu Deus! Após 50 minutos coando o café, foram servidos 2 mil cafezinhos pra quem estava presente. Ô, louco! Tem foto disso? Gente! Olha o tamanho da xícara! Que da hora! Nossa, que legal! Muito massa! Que legal! O duro é esperar essa água ferver, né? Não imagina quanto de água não foi fervido. Como que funciona isso, gente? Que da hora! Ah, legal! Meu Deus, que legal! Mas também, na hora que terminou de coar, o café estava frio, né? Eu acho que sim. E outra? 50 minutos coando um café? E outra? Não, tudo bem. Uma festividade. Legal. Não deve ter saído no ponto que a gente gosta. Ou 700 quilos de pó. É pó de café, tá? 700 quilos de pó de café. A Austrália é um país realmente diferente. Conheço alguns costumes nada comuns que existem por lá. Lá não pode se matar insetos. Vou tirar daqui. Eles preferem mantê-los vivos e chegam até a dar nomes para os bichinhos. Inseto não mata, não pode. Nossa, tem um... O José Henrique tá me picando. É. Vai, a Claudete voou aqui. Ai, a Claudete tá aterrida. Portas sem chave por dentro. Na Austrália, só se usa a chave para abrir a porta pelo lado de fora. E não tranca? Deve ser... Quando você tá dentro de casa, você não tranca? Ué, mas daí, daí será que bate, ela tranca? Deve ser sabe, tipo porta de hotel? Sei. Andar descalço em ambientes públicos, como no shopping e no mercado. Isso eu já fiquei sabendo. Que lá é normal as pessoas andarem descalço na rua. Eu queria. Eu queria muito andar descalço na rua. Mas deve ser um calor. Não, mas... Não, tudo bem. Andar descalço, beleza. Olha que delícia. Ah, não. Sujo, né? A rua. Tudo bem. Lá deve ser um país evoluído. As ruas devem ser mais lindas. Deve ser legal, tipo... Usar na rua, daí entra no lugar, tira o sapato. É. Que nem no shopping. O shopping deve ser gostoso. Deve ser legal, descalço. Isso, isso, limpinho. Ai, eu tenho vontade de deitar no chão do shopping. É gostoso, né? É gostoso, aquela pedrinha. É, gelada. Deita. Tipo, sobe a camiseta assim e tenta cabadinha. A vida é uma só. Mas o que vai acontecer é o segurante chegar e falar, amigão, levanta aí. Ai, ai. Veja esse caso de família. Irmãos gêmeos idênticos. Josh e Jeremy se apaixonaram por irmãs gêmeas idênticas. Brittany. Vai dar merda. E Brianna. Os casais decidiram se casar. Entendeu? Dois irmãos gêmeos com duas irmãs gêmeas. Formaram os casalzinhos lá e casou entre irmãos gêmeos idênticos. Agora eles tiveram filhos. Vai comigo. Agora eles tiveram filhos. Ai, gente. Confusão, né? Com um mês de diferença. Os bebês Jet e Jax são primos, mas parecem irmãos gêmeos. Porque também são idênticos. Eita, olha lá. Nossa. Ai, você entendeu? Entendi. Entendi. As duas engravidaram. Isso. Nasceu com um mês de diferença. Um do outro. Um do outro. E como eles são gêmeos idênticos e gêmeos idênticos, os nenê nasceram idênticos. Bugou tua mente? A minha também. Os funcionários de um santuário de animais estranharam quando todas as fêmeas de porquinho da Índia de uma jaula apareceram grávidas. Após uma análise, descobriram que um porquinho da Índia macho, chamado Randy, teria invadido a jaula das fêmeas. Deste modo, conseguiu engravidar a 100 fêmeas e ser a pai de aproximadamente 400 filhotes. Eita, Randy. Trabalhou, hein? 100 porquinhas da Índia. Ele sozinho engravidou 100 porquinhas da Índia. E você aí em casa, amigo, se achando, você se achando, com essa, né? E o Randy vai lá e ó, 100. E você aí se achando. O cara. O cara. Mano, ele vai ser pai de 400 filhotes. Sorte que ele não vai ter que pagar pensão, né? Não, e deve ser aquela... Não. Eu confundi com o rato. É uma espécie de... É, né? Porque o rato não é aquela coisa mó rapidinha? Será que o porquinho também? Sim. Sim. Pô, mas 100? Existem garotos e existem o Randy. Randy. Parabéns pra você. Quando eu crescer, eu quero que você que nem o Randy. Boia. Só não quero fazer estudos de filho. Deve ter gastado. Não, não tem mais. Não tem mais. Deve ter diminuído de tamanho. Ok. Bom, vou morrer sem saber. Fica por aqui com essas notícias incríveis. Incríveis. Esse é o dia pra você. Boa semana. Já foi, né? Quinta-feira aí. Tchau. É quinta, tchau. Eu vou lá apagar. Depois você apaga da outra. Ah, é verdade. Tem que apagar a luz. Tem preguiça. Quem que inventou esse negócio de apagar? Não sei. Vou parar? Vamos. Então tá. Acabou, gente. A luz não vai mais apagar. Só vai seguir a ficha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto